Havendo o número legal e sobre a proteção de Deus, iniciamos o nosso trabalho. Está aberta sessão. A presidência convida o nobre deputado Luiz Paulo para fazer a leitura da ata da sessão anterior. Senhor presidente, deputado Valdo da Seaz, a ata reflete com exatidão o ocorrido na 19ª sessão extraordinária, que, iniciada às 10 horas e 30 minutos, foi encerrada às 13 horas e 6 minutos. Lida e aprovada a ata, passe seu expediente inicial. Antes de passar a palavra para a nobre deputada Érica Taquimoto, quero falar umas coisas aqui, agradecer primeiramente a Deus por terem concedido a eleição do meu vereador Jair da Mendes Gomes, meu vereador doutor Gilberto, e também o meu vereador Ulisses Marim, que conseguiu o preito. Ele teve no partido dele um problema lá, que está um membro sob júdice, está na justiça, mas ele fez número suficiente para se reeleger. E também uma jovem negra, viúva, e pela primeira vez fez quase 10 mil votos. Então, estou muito orgulhoso de ter trabalhado com a Sueli Bacana, popularmente a viúva negra, que mostrou que tem bastante voto e credibilidade na região de Guadalupe. Por favor, Érica, desculpa o atraso. Boa tarde, boa tarde, presidente. Boa tarde, nobres deputados, pessoas que nos assistem na TV Alerj. Eu venho à tribuna hoje como professora, que eu sou há mais de 30 anos, para fazer, além de parabenizar meus colegas de profissão, para fazer um desabafo no dia dos professores e das professoras. Eu estou licenciada há aproximadamente dois anos e meio para exercer o meu primeiro mandato aqui na Alerj como deputada estadual. Eu sempre que me apresento, eu digo que sou professora e depois eu falo que eu estou deputada estadual. Aliás, eu entrei para a política justamente por defender a educação, a liberdade de cátedra, por denunciar o absurdo que foi o projeto Escola Sem Partido, que até hoje a gente ainda sofre, que deixou marcas profundas nas salas de aula deste Brasil. Eu fui também na defesa e contra as intervenções federais que aconteceram nos Cefetes, nos institutos federais, nas universidades, me posicionei sempre contra essas intervenções e por defender uma escola laica também. E gritar para o mundo que para você ensinar e para que pessoas aprendam alguma coisa, a gente tem que ter condições mínimas e paz. Coisas básicas que não temos ainda em muitas escolas, infelizmente. Nesse tempo de mandato, nesse pouco tempo de mandato, eu atuei ao lado dos profissionais da educação, atuei em prol do reajuste das bolsas do Sederge, eu estive em várias assembleias da greve, abracei a causa dos profissionais da FAEP, protocolei vários projetos de lei em prol dos professores, eu estive em diversas reuniões com o segmento, fui a Brasília conversar com o ministro da Educação e seus dirigentes sobre a situação da educação em nosso estado. Eu destinei grande parte das minhas emendas parlamentares às escolas estaduais, visando contribuir para as condições de infraestrutura, para o exercício da profissão. Hoje, sou presidenta da Comissão da Ciência e Tecnologia na Alerja. E pela comissão, eu também fiz visitas técnicas e audiências públicas. Eu atuo ao lado de companheiros e companheiras valorosos da oposição ao governo Cláudio Castro e fizemos um embate contra projetos de lei retrógrados que pretendem transformar as escolas em prisões e que querem restringir o debate nas escolas. lutamos por uma maior transparência na aplicação do Fundeb. Disputamos a destinação do orçamento estadual em prol da educação. E posso dizer com todas as letras, o governo do estado e sua base aqui na Alerja não têm compromisso com a educação. Seguimos em frente, e o nosso mandato já destinou mais de um milhão e meio de emendas impositivas para melhorias de infraestrutura de instituições de ensino do Rio, de São Gonçalo, de Macaé, Itaperuna e Duque de Caxias, Nova Iguaçu, Friburgo e Magé. Essa verba foi para a compra de aparelhos de ar-condicionado, aquisição de materiais de informática, de educação física, melhoria da cozinha, de laboratório audiovisual e reparos de uma forma geral. Eu também acompanhei de perto a greve dos servidores da educação pelo piso salarial e fiz a primeira audiência pública da UENF pelo plano de cargos e salários, que não era ajustado há anos. Eu lutei pela FAEP, que foi extinta sem nenhum plano de realocação dos profissionais. São 30 anos de espera por recomposição. Eu peguei essa causa para mim, e mesmo depois de muitas batalhas, muitas reuniões e audiências públicas, a questão segue em aberto. Eu trabalhei também, dessa vez com sucesso, pelo reajuste das bolsas do Sederge. E vi quanta resistência e dificuldades foram impostas para que isso se resolvesse. Eu fiscalizo a Secretaria Estadual da Educação e, por meio de indicações e ofícios, eu questiono por que o nosso Estado não está aderindo a políticas de melhorias da educação, em especial na conectividade das escolas previstas no PAC do governo Lula. E, além disso, sou coautora de três leis já em vigor. A Lei da Política Estadual de Prevenção ao Abandono e Evasão Escolar, a Lei pela Criação de uma Escola Estadual de Gênios, e a Lei que criou o Circuito Estadual de Batalhas de Rima Educacionais. Eu tenho também muitos projetos de lei pela educação e tramitação. E há quatro que eu considero muito especiais pelo absurdo e pela urgência de ter que legislar sobre isso. O primeiro projeto dispõe sobre a obrigatoriedade das escolas públicas e privadas terem um espaço destinado ao uso exclusivo de professores e professoras. Porque, sim, por incrível que pareça, há escolas sem sequer sala de professores. Aliás, a escola sem sequer professor. Também tem um projeto de lei que propõe o rateio dos recursos do Fundeb que não foram usados para profissionais de educação efetivos do Estado. Um outro projeto de lei é o projeto da educação transparente, que propõe a criação de um portal de transparência para o orçamento da educação. É bizarro e quase inacreditável, mas não há no nosso Estado um local onde possamos controlar esses investimentos com clareza, bem detalhados. E, por último, o projeto que institui a política de prevenção, bem-estar, saúde e qualidade de vida no trabalho para profissionais de educação, que estão sendo muito atingidos, principalmente, pela pauta da saúde mental. Esses projetos e tantos outros seguem aguardando aprovação. E, por incrível que pareça, as escolas, muitas escolas aqui do nosso Estado do Rio, sequer têm esse mínimo para que se ensine e se aprenda devidamente. Eu sei que não é suficiente essas coisas que eu fiz, dado todos os desafios enfrentados por nossa categoria, que vivem tendo seus direitos ameaçados. Ora é a pesantadoria, ora é o piso salarial, ora é a dedicação exclusiva, quando há, ora é o currículo e, nos últimos anos, até nossa autonomia pedagógica foi ameaçada. Eu quero, e vou fazer muito mais, porque eu conheço bem esse lugar chamado escola. Eu estou aqui dentro da Alerje, há um pouco mais de dois anos, como eu falei, mas volto a dizer, eu sou professora desde que me entendo por gente, como pessoa adulta nesse mundo. Hoje eu falo no plenário e não mais nas salas de aula. Porém, em nenhum momento eu sinto que deixei de ser uma professora, no sentido que sempre que eu acordei para trabalhar, para lecionar, eu saía de casa com aquela esperança de melhorar o mundo pela educação. Eu acho que esse sentimento de teimosia e persistência é o que define bem essa profissão. Essa esperança de melhorar o mundo pela educação não foi tirada de mim nem pelo inelegível e, muito menos, pelo governador que aí está. Com ela, eu sigo firme lutando, como uma professora que sou aqui dentro, na Alerje. Parabéns para vocês que ensinam todos os dias e que aprendem muito com seus estudantes. Conte comigo sempre. Aproveito, presidente, para trazer também a pauta um escândalo que eu acho que todas as pessoas aqui já estão sabendo. Não há quem não esteja chocado, estarrecido, com o tamanho de escaso com a vida das pessoas, após vir a público o caso de seis pessoas infectadas por HIV após receberem transplante de órgão em nosso estado. O nosso país é reconhecido e respeitado mundialmente por ter um sistema nacional de transplante com forte regulação em conjunto com a Agência Nacional de Vigência Sanitária, a Anvisa. O SUS determina critérios rígidos para o rastreio de doadores de órgãos. Os testes para HIV, hepatite B e hepatite C são obrigatórios e não se aceita um doador HIV positivo para transplante. No caso do Rio de Janeiro, o governo do estado contratou um laboratório privado, a PCS Lab Saleme, ligado à família do ex-secretário de saúde, doutor Luizinho, para fazer os testes de rastreio de doadores de órgãos. As investigações apontam para uma série de irregularidades, dentre as quais eu destaco, presidente. Segundo a Anvisa, um laboratório privado não tinha kits para a realização dos exames de sangue, nem apresentou documentos comprovando a compra dos itens, o que levantou a suspeita de que os testes podem não ter sido feitos e que os resultados tenham sido forjados. Os técnicos responsáveis atuavam de forma ilícita, fraudando a assinatura com o número falso do Conselho Regional de Biomedicina. Ontem, dia 14 de outubro, a Polícia Civil prendeu quatro investigados sob suspeita de crime contra as relações de consumo, associação criminosa, falsidade ideológica, falsificação de documento particular e infração sanitária. Ministério da Saúde e Ministério Público e vários outros órgãos estão apurando esse caso gravíssimo, que pode ter vários desdobramentos. Enquanto isso, o governador Cláudio Castro passeia de arte se divertindo, cantando em karaokê. E diante da forte chance de haver mais casos de fraude de exames, a Secretaria de Saúde recolheu todos os testes de sorologia dos doadores nesse laboratório e transferiu para o EMO Rio, uma unidade de saúde estadual, que vai retestar o material armazenado em 286 doadores. E esse fato horroroso mostra que o lucro está acima das vidas das pessoas. Ora, pois, se o EMO Rio tem competência para realizar esses testes, por que o governo não investe nessa instituição para prestar um serviço com mais qualidade à população? Por que não vem mais investimento para o EMO Rio? Como deputada, eu farei emendas na LOA 2025, para fortalecer o EMO Rio. Me solidarizo profundamente com essas seis vítimas do Estado. Espero que as investigações prossigam firmes para que a justiça seja feita. Obrigada, presidente. O próximo orador inscrito é o nobre deputado Luiz Paulo, que dispõe de dez minutos. Sr. Presidente, deputado Valdar Seaza, senhoras e senhores telespectadores da TV Alerja, senhores deputados que nos assistem de forma presencial e remota, senhora intérprete da língua de Libras, que leva a nossa voz aos deficientes auditivos. Sr. Presidente, primeiro, 15 de outubro, dia do mestre. E eu, como um antigo professor, queria saudar todas as mestras e mestres pelas suas nobres funções que são exercidas com dedicação, com carinho, com zelo, sem jamais terem tidos as remunerações devidas. Dia do mestre. A gente sempre faz uma volta ao passado e verifica que, na nossa trajetória, nós devemos muito aos mestres que nos deram ensinamentos valiosos para que pudéssemos nos desenvolver intelectualmente e nos formarmos. Então, dia 15 de outubro, todas as homenagens às mestras e mestres. Segundo, senhor presidente, para exigir uma rigorosa apuração, nesse caso de grande transtorno que maculou o nosso programa de transplantes e que vitimou, por incúria, no mínimo, aqueles que receberam doação com sangue testando positivo para HIV e, na época do transplante, esse resultado foi negativo. É um caso sem precedentes na história, aqui, da saúde pública, e precisa de uma rigorosíssima apuração e punição dos culpados. Até porque há diversos tipos de crimes. Um, o crime porque maculou vidas, área criminal. Há o crime da improbidade administrativa, pelo desleixo, pelo descontrole e até por contratações indevidas. E ainda que se tenha o reparo por danos morais coletivos ao programa de transplante profundamente abalado. E ainda, senhor presidente, cabe o reparo às vítimas dos transplantados com HIV positivo? Não são os reparos psíquicos, emocionais, mas também pecuniários. O que é, senhor presidente? Você receber um transplante de rins, aguardar tanto tempo esse transplante se realizar com sucesso e depois você saber que esse rins que lhe foi transplantado estava contaminado com HIV positivo. Tudo isso é uma história trágica que precisa de uma profunda apuração. E, no meu entendimento, as instituições responsáveis já estão produzindo esse trabalho. Os ministérios públicos, a própria polícia civil, enfim. Mas é um caso muito, muito triste que não pode passar impune. Terceira questão, senhor presidente, é que, hoje, no Bom Dia Rio, me deparei com algo que a gente sistematicamente vem colocando aqui no plenário. Uma matéria cobrando a lentidão do governo em regulamentar a lei do IPVA em dia, que eu sou um dos autores. Lentidão porque o tempo passa e nada acontece. A lei do IPVA em dia, senhor presidente, ele é bom para duas partes. Para a parte dos devedores do IPVA, que poderão ter esse IPVA parcelado, e é bom para o próprio Estado, que aumenta a sua arrecadação. E, como o senhor sabe, a previsão da LOA de 2025, que tivemos audiência pública no dia de hoje, nessa audiência pública se constata que o déficit público orçamentário é de 14,6 bilhões de reais, isto é, as despesas são maiores que as receitas no montante de 14,6 bilhões de reais. E que, em 2024, o governo do Estado está em dificuldade de fechar suas contas por carência de recurso do Tesouro. E IPVA vai para o Tesouro. É recurso do Tesouro. Ainda mais, senhor presidente. O Estado de São Paulo fez um projeto de recuperação de IPVA com o parcelamento. Já arrecadou mais de um bilhão de reais. O Rio de Janeiro, por baixo, arrecadaria, quiçá, uns 300 milhões ainda, esse ano. Ou é incompetência do governo, ou é desleixo. quiçá, a soma desses dois pseudo-atributos, incompetência e desleixo. Então, senhor presidente, venho aqui mais uma vez, acabei de fazê-lo na audiência pública que tivemos na comissão de orçamento, cobrar o governo do Estado que regulamente o IPVA é em dia. Volto a dizer, é bom para o contribuinte que pode parcelar o IPVA e colocar sua vida em dia e é bom para os cofres do Tesouro, porque terá um aumento da sua arrecadação na fonte Tesouro, fonte 00, que é aquela que ele está com mais precariedade. Então, senhor presidente, eram essas três anonçações que queria trazer no dia de hoje. muito obrigado. Próximo orador inscrito é o nobre deputado Atila Nunes, que dispõe de oito minutos. senhor presidente, senhores deputados, eu estava aqui pesquisando, eu particularmente gosto muito de história, e eu me perguntando se o Brasil já teve antissemitismo oficial, curioso, e eu descobri que sim, o Brasil já foi um país antissemita, ou melhor, teve governos antissemitas, que foi Getúlio Vargas, de 1937 a 1945, e do Eurico Gaspar Dutra, de 1946 a 1950, que foi ministro da guerra, aliás, do Getúlio, era um antissemitismo oficial e escondido, mas era antissemita, eram antissemitas os governos. Então descobriram circulares secretas do Ministério das Relações Exteriores, que informavam às embaixadas brasileiras que era proibido emitir vistos de residências a judeus que tentavam fugir do nazismo. Depois do Holocausto, as proibições prosseguiram para os judeus que sobreviveram e queriam refazer as suas vidas no Brasil. Eram governos fascistas, integralistas e antissemitas. E agora? Agora nós temos um governo antissemita, não oficial, que condena Israel por se defender dos ataques terroristas, acusa Israel erroneamente de genocídio e boicota produtos de empresas israelenses. Ou como diz o José Múcio, ministro da Defesa, empresas de judeus. Ele não consegue segurar a xenofobia e o antissemitismo está entranhado no governo atual. Aliás, está exatamente a conduta do governo brasileiro exatamente igual à conduta de Adolf Hitler. Igualzinho. Que boicotava as empresas de todos os judeus na Alemanha nazista. E aí nós chegamos à conclusão que o governo Lula é tão fascista, antissemita, quanto o de Getúlio Vargas e a Adolf Hitler. Bomzinho. Só temos as circulares secretas, porque o resto a gente tem. E de passo a passo a gente vai vendo essa sordidez, sordidez atrás de sordidez, e o governo Lula vai construindo uma das piores, um dos piores momentos da história da diplomacia brasileira. É um processo de demolição moral. Começou na prática com o Brasil tomando o lado dos terroristas, do Ramaz, que assassinaram em massa mais de 1.400 pessoas, degolando bebês e vai por aí afora, estupros, sequestros, e o Brasil toma o partido justamente desses terroristas. E de lá para cá, o governo Lula, nessa militância antissemita explícita, com o disfarce de apoiar a Palestina, que tudo é disfarce, aí se conduendo da sorte dos moradores de Gaza, esse discurso, ele chegou ao máximo em matéria de desrespeito aos contratos e um banditismo nas relações comerciais. quer dizer, o governo Lula já tinha jogado o Brasil numa posição abusiva de apoio à invasão da Ucrânia pela Rússia, a ponto de dizer que a culpa era da Ucrânia, que é o país invadido pela Rússia, e ainda exigindo que a Ucrânia negociasse com a Rússia os territórios que foram tomados pela Rússia, quer dizer, propondo ao invadido que cedesse ao invasor, permitindo que as terras ocupadas pelo invasor continuassem nas mãos do invasor e aí num rasgo, talvez, naqueles dias em que, eventualmente, ele esteja tomado por 51 razões, é 51, não é o nome daquela bebida? É, não é? Aí ele diz que poderia resolver. Ele, se estivesse no lugar do Putin e do Zelensky, poderia resolver tudo com uma cerveja à mesa. E se uma cerveja não resolvesse, não chegasse à paz, duas cervejas. E se não tivesse duas cervejas, seriam três cervejas. E ele pediria uma caixa de cervejas. Mas, Zelensky e Putin bebendo de cerveja e cerveja chegariam à paz. Não sei se o... É inacreditável. O presidente, é que nós não perdemos a noção. O presidente da República do Brasil, o Brasil, uma das maiores economias do planeta, um país desse tamanho, com um PIB gigantesco que ele tem, ter um representante mundial que diz que resolve a crise, a guerra da Ucrânia com a Rússia, com uma caixa de cervejas à mesa. Vocês percebem o quanto isso é ridículo? O tamanho dessa imbecilidade, desse neurônio solitário que hoje governa o nosso país? Inacreditável uma frase dessas. E não satisfeitos, o chanceler de bolso dele, que é o Amorim, que é o chanceler de fato, não é de direito porque tem o banana do Vieira, que é só para constar, mas o chanceler de fato, que comanda a cabeça do Lula, ele manda, determina o José Múcio, ministro da Defesa, cancelar uma licitação legítima, aprovada, ratificada pelo Tribunal de Contas da União, tudo perfeito, onde os israelenses ganharam a licitação e ele manda cancelar. E o José Múcio, que é o ministro da Defesa, vomitou e disse, olha, por razões ideológicas, nós não podemos continuar com essa licitação que foi legitimamente conquistada pelos israelenses numa licitação de armas, etc. na cabeça vazia, que é o terreno baldio do Lula, é o terreno baldio, o Lula não resiste ao psicotécnico, é inacreditável. E aí, mandaram cancelar também uma licitação com a Alemanha na presunção de munições, de que essas munições sairiam da Alemanha para a Ucrânia, na guerra contra a Rússia. Bom, dentro dessa linha de raciocínio, já que tem que cancelar tudo que diga respeito ao Estado de Israel, vamos cancelar, por que não, a vacina Sabin contra a poliomielite. Sabia que é Israelense? Também podemos cancelar todos os produtos tecnológicos de segurança. É inacreditável isso daí. Esse é o Brasil, esse é o Brasil, ou como diria o Alckmin naquela babada de ovo do ao Lula, num discurso ainda na campanha em que ele incorporou o espírito de Getúlio Vargas e gritava Lula, Lula, presidente do Brasil. Getúlio Vargas falava assim, Brasil. O Alckmin é um caso à parte. É um caso à parte. E aí você tem o Lula, o Amorim, aquela cambada de bajuladores que vivem ao lado dele, não é isso? E o cúmplice declarado hoje, o Brasil, é um cúmplice declarado da ditadura da Venezuela, aceita tranquilamente o roubo das eleições por Nicolás Maduro e tratando como assuntos internos, a roubalheira, a disfarçadez que aconteceu na Venezuela. Senhor presidente, Valda Seasa, se eu estiver falando muito alto, talvez esteja perturbando meus colegas pelo barulho. Eu posso falar um pouco mais baixo, discussar um pouco mais baixo. O senhor quer que eu diminua? Não, eu faço questão, porque estão, da forma como estão gritando aí, estão desviando aqui minha atenção. Vossa Excelência, pode falar a forma... Não, 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 por favor, eu estou falando muito alto, por gentileza, eu diminuo o tom de voz. eu vou te responder. O rapaz chegou agora e está cumprimentando Não, não, não é o rapaz que está falando, não, é a assessoria lá embaixo. Não, ele não. Mas Vossa Excelência pode falar à vontade. Obrigado pela sua generosidade. A gente pode estar falando alto, não sabe, não é isso? E nós estamos, então, portanto, eu vou terminar esse assunto porque as Forças Armadas decidiram uma coisa, o Celso Amorim decidiu outra e nós não vamos chegar a lugar algum com isso aqui no Brasil. O PIB brasileiro, hoje, só para vocês terem noção, 81% é o tamanho da nossa dívida. 81% do PIB brasileiro é a nossa dívida. quer dizer, o que nós arrecadamos de 100%, 81%, o governo Lula levou a nossa dívida. E antes que digam, porque se você critica o Lula e o PT, você vira bolsonarista. Então, já, para deixar claríssimo, esse sujeito chucro, egoísta, chamado Jair Bolsonaro, fez uma declaração agora de que iria pensar muito se iria analisar a possibilidade do nome do Tarsísio de Freitas para a presidência, porque ele iria decidir no momento oportuno. Veja quanta arrogância, que arrogância. eu vou pensar se sererei, talvez, Alberto, Roberto, meias, doiradas, cuecas, não é? Inacreditável. E aí você olha para um lado o Brasil com bolsonaristas, não sei o quê, para o outro lado o lulupetismo, uma incompetência, dois anos de governo parado, não tem uma realização, parece governo Crivella, que saiu depois de quatro anos e não deixou uma passarela construída, uma passarela construída. E aí está o governo, nós temos dois anos, nenhuma reforma foi feita, tem um monstrengular da reforma tributária, que aquilo é um monstro que estão fazendo. Nós estamos com dois anos de governo, ainda faltam dois, e nesse ínterim nós vivemos aquela lua de mel interminável, que me referi aqui da última vez, onde o Lula e a primeira-dama Janja já gastaram mais de um bilhão de reais em viagens internacionais, hotéis, diárias, e vai por aí afora. Esse é o Brasil, infelizmente, lamentavelmente isso aqui, o Congresso Nacional, eu não sei se aborda isso, claramente, mas eu acho que nós temos que trazer para cá debates nacionais, sim, pela importância da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro. Com todo o respeito à Assembleia Legislativa de Sergipe, de não sei o quê, João Pessoa, tudo bem, mas a Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro é a segunda mais importante Assembleia Legislativa do Brasil. E nós temos que trazer esse, lamentavelmente, nós não temos aqui, talvez pelo horário, mas daqui a pouco estarão todos aqui, colegas do PT, dos outros partidos, aqui, em que nós possamos debater esses assuntos, porque isso nos dizem respeito. Senhor presidente, agradeço pela paciência ilimitada, muito obrigado, me perdoem, porque realmente eu precisei interromper meu discurso, por razões óbvias, por absoluta ausência de disciplina, e, como eu sou da antiga, eu sou do tempo que se ocupava a tribuna e, pelo menos, as pessoas falavam mais baixo. Então, me perdoem aí esse ranço, assim, meio da antiga desse deputado. Muito obrigado, senhor presidente. Alô, som. Você estava fazendo falta, Átila. Não havendo mais oradores inscritos, a presidência suspende a sessão até às 15 horas, quando retornaremos com a ordem do dia. Obrigado.